Empresas brasileiras com interesse em desenvolver produtos para esportes paralímpicos podem se inscrever na chamada pública da FINEP, que vai até o dia 4 de fevereiro de 2013. A ideia é financiar com até 20 milhões de reais em recursos não reembolsáveis projetos com tecnologia inovadora que ajudem atletas com deficiência na prática do esporte. São 20 as modalidades paralímpicas que podem ser contempladas com os projetos, entre elas, bocha, hipismo e tiro esportivo. Para saber mais, visite o portal www.finep.gov.br.